De colocar aí a parte do paisagismo E ali foi colocado alguns capim E aí eu resolvi tirar os aspersor Daquela parte E vou colocar agora tubo gotejo Aqui nessa área aqui Eu estou trabalhando com aspersão Aí eu tenho aqui um borbulhador A cada palmeira dessa E tem aqui O sistema de gotejamento Então eu tenho aqui Se vocês passem essa linha Aí tubo gotejo Porque isso aqui logo logo vai fechar Então aspersão aqui não vai valer nada Por isso que eu estou colocando tubo gotejo aqui Nesse outro lado aqui também Estou usando o tubo gotejo Estou usando aqui o tubo gotejo da Heimborn A cada 30 centímetros Nós temos aí Aquela parte que eu falei para vocês Que é a parte da perfuração A cada 30 centímetros Eu tenho um desse aqui E naquela outra parte aqui Que eu falei para vocês E ali eu estou usando o bocal Aqui eu estou com o bocal rotativo Aqui eu estou usando o R-Van 24 E aqui a sequência de bocal 8 10, 12, 6 E depois aqui eu venho com o bocal de faixa Aqui ó Aí eu estou usando aquele bocal 5H E depois o bocal de faixa Aí aqui também estou passando duas linhas de gotejo Então estou aqui ó Aí eu coloquei uma linha no meio e a outra no lateral Aqui nesse pé de fênix aqui eu vou colocar um borbulhador E o restante aqui nós temos aqui Aí a parte do tubo de gotejamento Ali eu estou descendo ali Colocando mais duas linhas Para fazer o fechamento geral Aí pessoal Aqui nós estamos com o bocal rotativo O R-Van 24 Aqui mais uma vez mostrar para vocês Que teve um outro pessoal que me perguntou Então aqui ó Eu vou fechar ele Está vendo? E aqui eu vou abrir ele novamente E aqui Eu vou regular também Aqui eu consigo fechar E aí aqui Eu cabo conseguindo E eu vou abrir novamente Aí aqui ficou o meu tubo de gotejo Aí aqui ó No tubo de gotejo Eu coloquei esse borbulhador aqui Tá? Com auxílio Para melhorar a minha vazão Aí nessas fênix Então ajuda muito esse daqui Viu pessoal? No pisograma Estou colocando aí o bocal rotativo R-Van 24 Certo? E nessa área aqui Estou deixando apenas Os gotejos Então Ficou muito Show de bola Viu? Olha que perfeição Aí pessoal Aqui ó Naquela parte que falei para vocês Aqui entra aí A O bocal de faixa Olha isso Olha isso aqui Olha o 5H Olha o 5H É perfeito Olha Até gosto de ver funcionando Olha que perfeição Então esse aqui É o bocal Esse aqui é o bocal 5H Então para esse Esse daqui é muito show de bola Olha aqui E aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal Ajuda a nós nessa divulgação Ok pessoal Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí